Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. A casa está aberta para você. E que prazer saber que você também abriu aí a sua casa para a gente. A gente preparou um programa super especial para você hoje. Mais uma vez, muito prazer. Eu sou Tereza Gomes e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre namoro na adolescência. Você aí que é mãe, que é tia, que é vó. Eu acho que a adolescência em si só já é uma preocupação, né? Quando a gente fala em namoro já é um degrau acima. E o papo vai ser muito interessante. Lembrando que você pode, deve, precisa participar do Espaço Feminino para fazer o nosso programa ser legal, variado e bonito. A sua cara mulher aí que está assistindo em casa. E é muito fácil participar com a gente. Não tem segredo, não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí o nosso e-mail. Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv Se você prefere WhatsApp, não tem problema também. Anota aí, pega o celular, código 21 981 510069 Código 21 981 510069 Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Rede Boas Novas Não conhece ainda, de repente aí, sintonizou agora, está conhecendo Olha lá no nosso site www.boasnovas.tv Lá você pode conhecer um pouquinho mais da nossa história Já estamos aí 24 anos no ar transmitindo Jesus Se você gostou desse programa, de repente no final quer indicar ele para alguém Ou gostaria de conhecer um pouco mais sobre o Espaço Feminino Até assistir outros programas Vai lá no nosso canal do Youtube, youtube.com.br Boas Novas Oficial Daqui a pouco esse programa vai estar lá Todos os anteriores já estão E toda a grade de programação da Boas Novas Entra lá, se inscreve, curte, compartilha Nós estamos no Facebook, no Instagram Temos aplicativo para Android OS Não tem desculpa, em qualquer lugar aí digital que você procurar A Boas Novas está lá Então eu conto com a sua participação Enquanto a gente está no ar Mas também quando a gente sair do ar Porque somos, como já disse, 24 horas transmitindo Jesus O Espaço Feminino não termina no final do programa aqui Ele está no ar 24 horas para você E está na hora, né? Deixa de falar tanto E vamos apresentar quem está aqui na nossa sala Junto com você aí sentado Para bater esse papo hoje sobre namoro na adolescência E para conversar com a gente Eu tenho a Vânia Guatmozin Que é psicopedagoga Seja bem-vinda Prazer, muito prazer, Tereza Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Já é de casa Já sou de casa Me sinto à vontade Que bom! Igual você, que também é muito convidada E seja bem-vinda para esse papo Também temos o pastor Carlos Dalsin Que é pastor de casais e jovens Seja bem-vindo Ok, muito obrigado pelo convite Falar desse tema é muito importante Porque é um tema muito presente Na família, né? Na nossa família cristã Mas também na família brasileira De um modo geral Quem não passou por aí, né? Com certeza Passamos todos por lá Ou temos pessoas próximas Que estão passando É um tema que vale a pena Ser debatido Ser conversado? Com certeza Há um envolvimento Com toda a família De toda a família Não é apenas o namoro Do adolescente A família Ela é envolvida Nesse namoro, né? Nessa fase da vida Do adolescente A importância de bater um papo aí Sobre esse assunto Ah, eu acho super importante Que é um momento de turbilhão, né? Um turbilhão de emoções De sensações Eu acho E mudanças, né? Mudança Significa o quê? Um desconforto, né? E às vezes Esse desconforto Pode trazer algumas situações Que elas são Elas podem ser encaradas De uma forma bem leve, né? Naturalmente, né? O mais importante disso tudo É ser conversado É ser desmistificado Eu acho Até que é uma boa palavra Para a gente usar aí, né? Já viram que o papo Vai ser muito bom hoje Então segura aí Que o programa promete No artesanato Nós temos Cristina Xavier Ela é artesã E vai nos ensinar A fazer esse relógio Vintage De vinil Decorado É isso? Claro Muito prazer De estar aqui novamente Foi Está sendo Um Muito emocionante Eu poder mostrar O meu trabalho E divulgar E estar aqui com vocês De novo Difícil? Não É tranquilo É tranquilo A gente não traz Coisas difíceis Olha lá, hein? Daqui a pouco A gente vai ver Se isso é fácil mesmo Todo mundo vai poder aproveitar O disco que tem em casa E fazer um relógio Para si Reciclar E um material Legal, né? Tem formas Até de já utilizar Tudo que tem em casa Muito legal Se você se interessou Fica ligado Que daqui a pouco A gente vai aprender A fazer esse relógio De vinil E na música Mas também já está Mais do que convidada Porque também já é de casa Para bater esse papo Kelly Blima Seja bem-vinda Obrigada, Tereza Uma alegria enorme Participar de mais um programa Que eu tenho certeza Que vai mexer com a gente E vai nos ajudar Bastante Tem uma prole também Você, né? É, quatro Graças a Deus E costumo dizer Que cada etapa A família Ela está em constante Aprendizado o tempo inteiro E quando chega Na adolescência Não é diferente Eu tenho quatro E continuo aprendendo Até hoje E nenhum é igual ao outro, né? Não Ainda tem essa questão Um é de uma forma Totalmente diferente Dos outros Então Kelly, como é que está aí Essa vida musical Conciliada com quatro filhos E um marido ainda? Graças a Deus Tudo bem São 17 anos de ministério Então a gente Tem um tempo aí De caminhada Que a gente tem aprendido Bastante Administrar família Ministério Trabalho Enfim E agora a gente vai lançar Esse novo CD Opa Chegando Deus do Impossível Novidade Exclusividade aqui Do Esporte Feminino Então pra você que está em casa E já acompanha Porque a Kelly Já não é nova Aquilo é Boas Novas não Eu acho que ela me viu Crescendo aqui dentro Quase Quase Mas isso quer dizer Que ela é mais de casa ainda, né? É verdade Boas Novas é minha casa Vamos ouvir então A Kelly cantando a música Sobre a tua palavra O espaço é todo teu A Kelly cantando a música Mais uma vez Vou enfrentar o mar Levando as minhas redes e a esperança Mas o tempo se passou Chegou a hora de voltar Vou levar as minhas redes pra areia Mas quando o mestre se aproximou E disse Pedro Eu vou usar o seu barco Pra ensinar a multidão Logo assim que terminou Jesus a Pedro ordenou Volte ao mar Volte ao mar Volte ao mar mais uma vez Toda noite eu tentei Mas Senhor nada pesquei Sobre tua palavra eu vou lançar Sobre tua palavra Se preparem pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Quando foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Mas quando o mestre se aproximou E disse Pedro Vou usar o seu barco Pra ensinar a multidão Logo assim que terminou Jesus a Pedro ordenou Volte ao mar mais uma vez Por toda noite eu tentei Mas Senhor nada pesquei Sobre tua palavra vou lançar Sobre tua palavra Se preparem pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Se preparem pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Acredite, Ele vai te surpreender Acredite, Ele vai te surpreender Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Voltamos, hoje o espaço feminino está muito especial Se você já ouviu a voz abençoada aí da Kelly Você já está flutuando com a gente aqui Se não, se você ligou sua TV agora Seja bem-vindo, essa é a Rede Boas Novas Você está no espaço feminino Hoje falando sobre namoro na adolescência Eu tenho aqui já na intimidade a Vânia O Carlos e a Kelly conversando comigo Daqui a pouco você vai aprender com a gente A fazer um relógio de vinil vintage Muito legal Então fica ligado O espaço feminino já começou Você já perdeu um pouquinho Mas ainda tem muita coisa aí pela frente Senta aí na nossa sala e bate esse papo com a gente Eu achei interessante Quando eu peguei esse roteiro, gente Namoro na adolescência O tema podia ser só namoro Onde a gente podia englobar todas as faixas etárias Mas não Foi namoro na adolescência Então tem alguma coisa diferente aí Só por ser na adolescência Como é que vocês configuram isso? O interessante é quando nós olhamos Para a questão da palavra adolescência Tem a questão do adolecer Que tem a ver com o amadurecimento É sempre a questão de algo novo É uma fase da vida Que realmente algumas coisas estão acontecendo na vida É uma transição da criança para a juventude Então é uma faixa etária Que os pais precisam estar atentos realmente A cada reação dos seus filhos É um momento de grandes emoções Não é, Tereza? A gente que já foi adolescente A gente sabe muito bem disso Agora eu acho interessante a gente ressaltar Que não só o namoro Causa aflição Mas também o não namoro Não é, porque Não é mais na adolescência É, não é mais na adolescência Não é? Então os pais às vezes se preocupam muito Com aqueles filhos que estão namorando E não olham para aquele que não está namorando ainda Porque às vezes ele está vivendo um problema na escola também Ou com conflitos Justamente porque ele está se questionando Ué, por que eu ainda não estou sendo paquerado? Por que eu ainda não estou sendo admirado? A menina e o menino Então aí vem outras questões Que elas estão incluídas Inclusas nesse pacote que se chama adolescência Não é, Carlos? Eu acredito que aquele pensamento de que O adolescente não pode namorar É uma coisa que já está completamente ultrapassada Já nasceu ultrapassada É isso aí É uma questão muito teórica Eu uma vez ouvi uma palestra a respeito E entendi a posição daquele que estava palestrando Mas na prática é completamente diferente Quem tem adolescente dentro de casa Sabe exatamente Eu acho que quase tudo na prática é diferente A gente pensa em adolescente A gente logo pensa nos filhos Quando a gente vê aquela criança pequena Esperneando-se, jogando no chão do shopping A gente fala Quando for meu filho, não vai ser assim, né? Teoricamente é lindo Mas na prática, né? Exatamente Uma coisa interessante é a questão que nós temos que considerar É da maturidade Existem muitos adolescentes Eu sou pastor de jovens e casais lá em nossa igreja Então eu lido com famílias Mas também acompanho um pouquinho os adolescentes em nossa igreja O adolescente, muitas vezes, tem adolescente mais maduro Do que certos adultos Então eu acho que tem muito a ver não com a faixa etária Mas com a maturidade da pessoa para encarar o assunto, né? É, eu por exemplo, eu tenho quatro filhos, né? Olha a outra aí Estou no time da Kelly Estou no time da Kelly E a gente precisa ter tranquilidade para viver esses momentos Até tranquilidade para viver os momentos de conflito Porque eles vão acontecer É natural Em toda família isso acontece, né? Então quanto mais naturalidade a gente tiver Para encarar essas situações conflituosas Mais a gente vai conseguir ter prazer, satisfação, alegria, felicidade Com essas crianças nesse seu desempenho, nesse momento Eu acho que a primeira coisa, Kelly Já tinha de falar Que a gente tem que considerar quando a gente vai lidar com isso É que a gente já passou por lá, né? Não é uma coisa muito diferente Claro que hoje em dia os tempos são diferentes Talvez a mídia, as cobranças podem ser outras Mas algumas coisas assim As mudanças hormonais são as mesmas Os sentimentos são os mesmos Claro, com as suas adaptações do tempo Mas a essência ali ainda é igual Ainda é igual O ser humano é igual, né? É verdade E eu acho interessante essa questão que você estava falando, Tereza Da tranquilidade, né? Do pai e da mãe encarar essa fase, essa etapa com tranquilidade Porque às vezes nós como pais estamos extremamente desesperados É Porque nós estamos sabendo lidar conta com a situação Aí eu sempre pergunto para os pais Se está sendo difícil para você, imagina para o filho Exatamente Se você não está conseguindo lidar, imagina esse adolescente Só que eles olham para nós e esperam a resposta Eles olham para nós e esperam Uma direção, uma ajuda Então acho que essa calma, de manter a calma De entender que não é só o filho que está numa fase de aprendizado Nós também estamos E se abrir para poder estar perto desse filho Ser acessível a ele Principalmente nessa fase Porque às vezes nós ficamos muito presentes na infância E aí eu encontro um monte de pais de adolescentes Que soltam os filhos na adolescência Não, agora ele vai viver a experiência dele Né? E pode até, ele vai viver as experiências dele Eu entendo isso Mas ainda precisa do pai e da mãe Até porque se acontecer alguma coisa Ainda são os pais que vão responder Os responsáveis Eu acho que é bom viver esse período com uma orientação, né? É necessário Sempre, orientação, carinho, uma fala, né? O diálogo, né? O diálogo A família é muito importante O que é fundamental Eu acho interessante Desculpa Não, pode falar O Carlos falou sobre esse negócio da maturidade A criança não pode mais ser chamada de criança A partir de uma certa idade E tem que amadurecer Virar um adolescente Por talvez, sei lá Uma imposição de idade E às vezes Isso pode ser Um indicador, sim Mas às vezes até não, né? Daqueles 3, 11, 12 anos Mas ainda é Uma criança Mais infantilizado, né? Infantilizado Então vocês acham que esse negócio de, por exemplo O namoro da adolescência Gente, eu não estou aqui pra dizer que eu acredito em nada Eu estou aqui pra gerar essa conversa na gente Pra gente questionar E pra gente desenvolver um papo, né? Vocês acham que, por exemplo O namoro da adolescência é uma conquista da idade Ou que esse adolescente realmente tem que passar por essa experiência? Porque quando a gente nasce A primeira conquista é engatinhar E depois vira andar Depois de primeiras palavras A escola e tal É todo um Vai virando meio que conquistas da vida E não um relacionamento Uma coisa realmente por afeto Ou por maturidade Eu creio que a primeira coisa que o adolescente tem que tentar responder É por que eu quero namorar Namorar porque a minha coleguinha da escola namora Namorar porque o meu primo namora Porque dizem que está na idade Eu acho que quando eu citei a questão da maturidade O adolescente precisa estar resolvido com isso Com ele mesmo Por que eu quero namorar? Aí entra a fase da vida Da adolescência O namoro ele vai Lhe aproximar de Deus Ou ele vai lhe afastar de Deus? O namoro vai ajudar você a manter o seu foco no seu futuro? Porque é uma fase de preparação Pra vida Diz tudo O namoro vai afastar Então eu acredito que eu não sou a favor nem da proibição Nem de uma liberdade Eu acho que nós temos que tentar seguir pelo caminho do equilíbrio É, às vezes a gente foge desse equilíbrio Mas o importante é a gente retomar A família sempre faz a retomada Porque o próprio adolescente Eu vejo por experiência própria Ele acha que vai naquele impulso Então namora E daqui a pouco ele se dá conta De que não é bem assim Que ele ainda precisa ter um É um autocontrole E uma autodecisão Entendeu? Que ele vai fazendo aos poucos E vai se direcionando pra esse caminho de namoro De uma forma mais leve Quando ele mesmo é levado a fazer os seus questionamentos Não vai no impulso Porque nós na adolescência Nós vamos muito pelo impulso Não é do grupo É o grupo E aí tem a questão do engano do coração Exato A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso Claro, o tempo inteiro O tempo inteiro Inclusive A adolescência então Principalmente nessa fase da vida E com relação a sentimentos Eu tenho atendido assim Alguns jovens E essa área tem sido Uma área que é muito preocupante realmente Porque não é apenas namorar por namorar Não é apenas curtir um momento ali Mas muitas vezes existem as feridas Acontecem as frustrações E lá na frente na juventude Nós vamos colher E vamos dar de frente com isso Sim, doutora Não é interessante que a questão do namoro É uma proximidade entre os dois sexos Então isso vai Pode gerar outras situações também Mais sérias Na frente Não é só a questão de estar junto Não é só a questão de demonstrar afeto De demonstrar carinho para o outro Mas essa aproximação pode gerar uma intimidade Pode gerar outras coisas a mais Que infelizmente o mundo hoje prega Que seja até natural isso Esse movimento Dessa proximidade íntima Até sexual Que a gente não pode fugir disso Eu comecei a namorar aos 13 anos de idade Sobre a tutela dos meus avós e dos meus pais A questão da maturidade Minha família Viu que eu poderia Que eu estava preparada para viver aquele momento E lógico Sendo acompanhada por eles Me casei aos 17 Não estava grávida Também É uma observação importante É Porque a primeira coisa que a gente pensa Casou aos 17 Estava grávida Como assim? Pois é Aí Então assim Sempre com a família acompanhando A importância Porque quando Eu costumo dizer para os adolescentes Que quando se fica É o mesmo que dizer Uma das coisas é o mesmo que dizer Eu não preciso da opinião de ninguém Eu não preciso que ninguém me acompanhe Eu decidi Eu faço Ninguém está sabendo Só eu e a pessoa Só eu e os amigos E principalmente afasta a família Dessa questão do convívio Que é diferente do namoro Pelo menos no meu tempo Que era aquela questão de Colocar pai e mãe Imposso Essas questões de Por que você quer? É necessário Você gosta O que você sente? Para poder saber Se é porque Quer namorar Porque todo mundo está namorando E sou eu Estou sozinha Né? Então Essa questão da família Estar perto Para ajudar esse adolescente Eu acho muito importante Eu vivi as minhas experiências E digo Que a minha experiência Não é modelo para ninguém Eu acho que cada um Vai viver a sua experiência Mas o que eu trago para mim Que eu acho que serve para todos É a questão de manter a família A família tem uma importância Dentro desse contexto também O adolescente vai viver a experiência dele Mas é necessário para o papai e mamãe estar juntos E também acontece de Não viver a adolescência E depois na idade madura Vai retroceder E vai querer viver essa adolescência E a gente tem convivido tanto com essas situações atualmente Eu vejo assim Porque claro Eu faço parte de grupos de mulheres Eu vejo mulheres competindo com suas filhas A menina está na adolescência E ela ainda quer viver aquele momento Então é uma situação conflituosa É um momento que não tem como competir A mãe que não quer crescer E a filha que tem que amadurecer Para ensinar a mãe Exatamente Então Quer dizer Viver é uma situação Que a gente tem que ir a cada dia Buscando soluções Mais carros Eu acho interessante isso que você falou E junto com o que a Kelly falou Esse negócio de ficar A gente não pode falar em adolescência e namoro Sem puxar um pouco esse negócio da ficada Vocês acham que o ficar É o adolescente querendo chamar a atenção Ou querendo se descobrir Por que eles estão escolhendo mais Hoje em dia o negócio do ficar Em vez de namorar Eu acredito que é por causa do modismo A amiguinha ficou com fulaninho E aí começa aquela conversa toda Na nossa igreja Há muito tempo atrás Estava uma onda assim Há muitos anos atrás Cerca de 7, 8 anos E eu como pastor de jovens Um amigo como pastor de adolescente Estava assim uma coisa Esquisita Que a palavra era essa Você via fulaninha namorando com o outro Daqui a pouco já estava namorando com o outro E nós tomamos uma decisão lá Que graças a Deus deu certo Nós colocamos para eles lá uma regra A regra é Quando você começar a olhar para uma menina Quando você começar a olhar para um menino E despertar algo por ela Você precisa orar em favor disso Então ora, coloca diante de Deus E depois o segundo passo Conversa com um pastor Chama o pastor de adolescente para conversar Chama o pastor de jovens para conversar E assim, Tereza Graças a Deus tem dado certo E isso fez com que nós iniciássemos alguns namoros Dentro do gabinete Uma coisa interessante É claro que o primeiro beijo Não foi na frente do pastor É uma coisa sempre esquisita Mas nós começamos muitos namoros lá E Deus tem nos dado a bênção De alguns anos depois Encontrar com aquele casal No altar para celebrar o casamento É claro que o percentual não é de 100% Nunca será Mas isso melhorou bastante Agora eu também, por outro lado Eu vejo que a questão do ficar Não é o modismo É o momento É a evolução dos tempos No meu tempo era paquerar Agora vou falar paquerar E eles não sabem o que é isso Então, mamãe, o que é isso? Entendeu? Então, agora que eu vou ser vovó Que fato que me deixa muito orgulhosa Então, imagina Como será o mundo Como serão os adolescentes Daqui a pouco dos meus netos Essa adolescência Qual vai ser o movimento? São movimentos que surgem É óbvio que eu acho Eu fico feliz em saber Que tem grupos Que estão numa igreja Em algum local Que eles têm um encaminhamento Mas essa não é a grande maioria A gente sabe que não é Então, a gente fala mesmo É para os pais em geral Não é, pastor? Que eles estão convivendo Com seus filhos Que estão vivendo Nessa grande massa Eu acredito que os pais Precisam estar presentes Orientar, né? Não, o tempo inteiro O que acontece muitas vezes É que o pai olha Para um adolescente Querendo namorar Ele não tem mais diálogo Na casa Não tem mais conversa com o filho Não tem mais conversa com a filha E muitas vezes os pais Ficam numa situação difícil Porque não tem como Entrar no assunto E aí, a questão que a Kelly Falou é muito importante A questão da intimidade Há uma pesquisa que comprova Que muitas das meninas Tiveram sua primeira relação A partir dos 15 anos Meninos a partir dos 17 E nós sabemos que cada vez mais Essa idade tem diminuído Aos 12 Isso cada vez mais tem diminuído Exatamente, dependendo de onde você está Do local que você se encontra Eu acho legal Essa conversa que a gente está tendo E o mais importante disso É que a gente está sendo bem sincero A gente está sendo bem aberto A gente não está escondendo situações Claro Porque a gente ainda tem Não só no caso de namoro De ficar Mas a gente ainda tem Dentro de igreja Dentro de lugar Assuntos que todo mundo parece Que tem um negócio De falar sobre Não pode se falar Mas também pelo outro lado E claro De novo eu digo Não estou aqui para defender ninguém A gente tem que entender Pais E tem que entender filhos E claro Namorar não é ficar Mas ao mesmo tempo Porque você está namorando uma pessoa Não quer dizer que obrigatoriamente Você precisa casar com essa pessoa Claro Porque do lado a gente tem aqueles Que estão livres demais Ah não Fica qualquer um Qualquer outro E aqueles pais apavorados Que quando vem A pessoa namorou Agora meu filho vai ter que casar Com essa pessoa Quando é um adolescente Ainda está se descobrindo Nem ele sabe o que ele quer da vida Já pensou Com 12 anos Ter que decidir Com quem vai casar Não tem condição Nenhuma Eu vejo parâmetros lá em casa Eu gosto muito de falar por mim A situação da minha família Eu tenho 4 filhos Então A minha filha Que hoje tem 31 anos Ela namorou 16 anos E casou E está grávida agora Então Entendeu? Foi um encaminhamento Que teve dentro Dessa questão De ficar Do adolescente Entendeu? E pela Da forma como a gente conduziu tudo Agora tem a minha outra filha De 26 anos Ela já teve alguns namorados E ainda não deu certo Não se encontrou Entendeu? Então Eu casei com 30 anos Né? Então quem sabe Eu vivi a minha adolescência Mais tarde Né? Então depende de como a gente É tratado em casa Enquanto adolescente Ou respeitado A gente vai Vivendo os momentos Né? Porque a gente sabe Que tem muitas famílias Que seus filhos São largados Né? As famílias não sabem O que é adolescência Não sabem o que é infância O que precisa ser respeitado E isso é uma coisa delicada Né? Eu não tenho quatro filhos Eu tenho apenas um filho Eu também tenho uma Meu filho tem sete anos ainda Mas eu procuro estar sempre próximo Ele precisa olhar em mim E ver um espelho pra ele Exemplo, né? E ele precisa entender Que eu sou o amigo dele Então eu acho que falta Muitas vezes isso No relacionamento entre pais e filhos Essa relação de amizade Porque às vezes o pai acha Que o fato da amizade Vai comprometer a autoridade dele Muito pelo contrário Absolutamente Se o pai é presente O pai consegue orientar Mas por que você quer namorar Com a fulana? Por que você quer namorar Com ela? Por que você ficou? Por que você quer ficar? Então assim A questão do diálogo Do ouvir e do falar Dentro do lar É muito importante Eu achei isso interessante Eu vou deixar essa deixa A gente tem que ir pra um break Já já a gente vai aprender A fazer o relógio de vinil Mas na volta Eu queria falar um pouco Com vocês Sobre o exemplo Que o adolescente Traz de casa E como isso pode influenciar Se um adolescente Vem em casa Um pai que respeita uma mãe Que é homem de uma mulher só Que vê o carinho O pai respeitando a esposa Abraçando, beijando Versus o adolescente Que tem um pai Ou uma mãe em casa Que concorre mais com ele Do que cuida dele A gente vai deixar essa deixa Vamos pra um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltamos com Espaço Feminino E agora finalmente A gente vai descobrir Se o que a Cristina falou pra gente Sobre esse relógio Ser fácil É verdade ou não Se você ligou a sua TV agora Vamos fazer o relógio Vintage de vinil Decorado É isso? Exatamente Mais uma vez Seja bem-vinda Obrigada É um prazer estar aqui novamente E poder compartilhar Esse conhecimento Pra decorar a sua casa Nesse caso Estamos na primavera Então Quer mudar um pouco A cara da sua sala De algum cômodo E reaproveitando Coisas que só ficam lá Ocupando espaço Exatamente Porque pra fazer esse relógio No caso eu comprei A máquina de relógio Pra fazer uma quantidade maior Mas se você quer fazer Mudar a cara da sua casa Você pode pegar um relógio Que você já tenha em casa Desmontar E utilizar aquela maquininha E colocar no vinil Até o relógio se reaproveita É claro Pra você mudar E ter uma coisa diferente Personalizada na sua casa Já vi que não precisa Nem de tanta coisa assim Até pra fazer Não, não, não A única coisa Que também tem no relógio É você aproveitar Não só a máquina Os ponteiros Pra reutilizar Pra marcar a hora Exatamente Pega um papel Pega uma caneta aí E anota O que a gente precisa Pra fazer esse relógio De vinil decorado Pro relógio de vinil decorado A gente precisa De um disco de vinil Um tecido de algodão Tipo chita Decorado Com o desenho Que você deseja Cola branca Pincel Tesoura Uma máquina De relógio Ponteiros Uma chave de rosca Tinta preta E tinta metálica 3D Em relevo Se você se perdeu aí Eu sei que foi muito material Não se preocupe Vai lá no nosso site Daqui a pouco vai estar tudo lá O modo de preparo Preparo não, né gente? Modo de montagem Digamos assim Montagem, exatamente E tudo que você precisa Pra fazer Se você gostaria de assistir Reassistir Dar pausa e voltar Assistir de novo Daqui a pouco O nosso canal do Youtube Vai estar lá Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Então fica tranquilo Que vai dar pra fazer Não é verdade? Exatamente Vamos lá, Cristina Ensina aí Que eu quero aprender Pra começar O disco de vinil O bom do disco de vinil Que ele já tem O orifício Pra encaixar E é exatamente O tamanho O tamanho Da máquina De relógio Parece que foi feito Pra isso Entendeu? Mas ele encaixa E fica firme Colocado Então pra gente Utilizar o disco Primeiro tem que fazer Uma higiene do disco Pode ser Lavando com água e sabão E colocando no escorredor de prato Igualzinho Como se fosse um prato Ou você pegar um pano Com álcool E limpar Pra tirar a poeira Pra poder A cola Depois Se instalar Aí o que a gente faz A gente pega Um pedaço Eu peguei aqui Um retalho Da chita Uma mistura De cola branca Dois pra um Com água Você põe A cola branca Com água Pra fazer uma mistura Exatamente Pra poder Impermeabilizar Esse tecido Porque pra ele Não ficar enrugado Pra ele ficar liso E mais durinho A gente usa Essa mistura E vai Passando De forma livre É No pedaço Que você vai depois Recortar Pra colar No Porque a cola branca Ela Impermeabiliza Né Essa mistura De cola branca Com água Ela impermeabiliza O tecido É uma das formas De impermeabilizar Que eu até Comentei isso No Na Na primeira vez Que eu estive aqui Fazendo o puff De pneu Que o tecido Se você quiser Impermeabilizar o tecido Uma forma É essa Né Então a gente Impermeabiliza E faz com que ele fique Durinho Né Aqui É simplesmente Passar por cima Exatamente Não se preocupe Porque quando a cola secar Vai ficar transparente Vai ficar totalmente transparente Que eu já vou mostrar aqui Nesse Nesse que já está Que eu já fiz esse trabalho Ah Olha aí Já trouxe um pronto Viu Então você pode ver Secou Que ele está Ele só está um pouquinho Mais durinho Tipo como se estivesse engomado Né Exatamente Ele fica engomado Exatamente O termo é esse Aí dessa forma A gente pode A gente pode Recortar O trecho Que a gente quer Qual a flor Que a gente vai querer colocar Aqui no disco Né Aí se recorta Bem certinho Pra não aparecer Essa parte azul Do tecido Isso Legal Se fosse Uma chita De fundo preto Não teria problema Dos trechos Né Aí a gente recorta Pra colar Até aí gente Sem segredos Sem segredos Aqui eu já vou adiantar De uma flor Que eu já recortei Durinha Tá durinha Engomadinha E que agora A gente escolhe Qual o local Que vai fazer Mas pra isso Primeiro A gente tem que pintar Pra esconder Né Essa propaganda Do disco Exatamente Exatamente Pra ficar Só O É bom Que é pretinho Mas a mesma cor Não vai dar nem pra notar Exatamente Tem várias vantagens De você utilizar Essa tinta Tem uma cobertura boa Né De você utilizar É tinta Partesanato Mesmo Né Em qualquer papelaria Você pode Aí você só precisa Pintar um lado É O outro vai ficar Pra trás Vai ficar pra trás Não vai Não vai Você não vai precisar Perder Tinta Tinta Nem Pelo jeito Eu tô vendo Essa cola Sacar rapidinho Né Olha só E dessa forma Já escondeu Já escondeu A gente pode fazer Com esse long play E pode também Fazer com Com o disco Menor O compacto Né Que agora A juventude Nem sabe o que é Esse tipo de mídia Eu acho que Não falta muito O LP ou compacto Cristina Pra gente ver o pessoal Aqui fazendo relógios Com CDs e DVDs Porque ninguém usa mais Também Não Mas eu faço relógio Também com CD Mas aí é um tipo de relógio Que você não faz A decoração O próprio CD Dependendo Você escolhe um CD Que tenha Na sua Na sua No seu lado Uma decoração Você utiliza aquilo mesmo Você só coloca Até pro CD Dependendo Serem aposentados Exatamente Aí aqui A gente já usa Deixa eu pegar Um outro potinho Aqui a gente já usa Pra colar Aqui A gente usa O A cola pura A cola pura Aí não tem mistura não Né Não Não tem mistura nenhuma A gente já usa A cola pura Agora a gente pode Primeiro Antes de Colar A gente vê Em qual situação Eu tenho outros pedaços Ah legal Pra ficar mais Né Vê Em qual situação A gente vai fazer A A pintura Pode recortar Mais outro pedaço aqui Por favor Pra gente ver Ó Aqui tem mais Pra ver Em que situação Exato Exato Pra ver Em qual situação A gente vai Depois Enquanto você vai Recortando Vai mostrando As suas aptidões Com a tesoura Meu O que que eu aprendi Lá na educação infantil Né Corta Cola Isso Olha isso Mas então a gente pode Observar Que não Não tem muito mistério Não E todos Materiais fáceis De achar E que a gente Até tem em casa Não são coisas Não são coisas Do arco Da velha Só o vinil Só o vinil Mas as vezes A gente encontra Nesses cebos Né Gente Casa de vó Casa de vó Toda casa de vó Tem um disco de vinil As vezes Encontra Assim Vários LPs Um real Dois reais Uma coisa assim Parecida Olha gente Tá chegando aí Perto de Natal Já Fica a dica Né Acho que dá um presente Legal Fora a personalização De ser feito Por você Tudo Não E todo Cada relógio É uma peça única É Porque vai ter uma decoração Diferente Né Ela tá mais rápida Do que eu e ela Só só Paula Viu que Uma máquina de relógio Também não é um item caro Né Tu encontra No centro Eu vou Eu vou colar Eu vou colar Só mais essa Peça E a gente Ó Pra eu mostrar Quando Como Vai colocar A máquina Achei interessante Como A peça Já vai estar Engomada Não corre esse risco Né Esse é o barato De ter Viu Ficou Fácil Tu não tem que ficar Assim ó Esticando Passando a régua Pra ficar no lugar É Exatamente Pra esse detalhe Sem cortar Viu Vamos rapidinho Pra não dizer Que eu não utilizei Da sua ajuda Da sua ajuda Que foi muito bom Você deseja botar Aonde? Talvez aqui Que dê menos coisa Que tal Lembrando de novo Se você gostou E quer reassistir Esqueceu de pegar Algum pedaço Da nossa receita Tá lá no nosso canal No Youtube Daqui a pouco Lá você pode Enjoar da nossa cara Assistindo Tá assistindo Dando play Dando pause Voltando Ó Fica tranquilo Se ficou meio branquinho Que depois seca Fica transparente de novo Tudo vira Vira verniz É como se fossem Vernizados Perfeito A cola Agora A colocação da máquina Como a gente viu Que ele tá bem apertado A gente só A gente só faz Simples assim A máquina que tem a parte Pra botar a pilha Encaixou Tem que abrir mais Abrir mais Tem problema Em casa é assim também É Só testando É só testando Porque aqui a gente Não tá deixando Nem secar A tinta É Mas é assim Acho que agora é Com espaço bacana Agora tá lindo Mais um pouquinho Mais um pouquinho Desse lado Talvez Agora foi E o detalhe Que a gente Já que a gente Não tem Pra ser uma coisa Mais Em conta A gente pinta Os números Como vocês podem ver Nesses outros A gente pinta Os números Com esse tipo de tinta Que é relevo Que você faz Como uma caneta Legal, legal Então o que você faz A gente faz Os pontos cardinais Como se fosse Então a gente Põe Onde vai ser O Doze O um e o seis É O doze Aqui O seis Aqui Aperta aí Que o negócio Tá Ele é metálico Fica bonitinho Já É Doze Doze E o seis Personalizado Rapaz Quero ver Quem vai ter Um relógio Igual a esse Três Né O três E aqui O nove Que pode ser Em cima Legal Em cima Da flor Perfeito Já deu Outra cara Também Os ponteiros A gente Primeiro Tem que Firmar A máquina Chega Vou te deixar aí terminando esse E já já no final eu volto pra gente mostrar Como é que ficou Lembrando que você aí em casa pode acessar o nosso site O nosso canal do Youtube Se quiser aprender mais um pouquinho Assistir de novo, tá tudo lá A gente vai pro break e já já a gente volta Voltamos e sem mais delongas Eu deixei uma deixa pra vocês Sobre uma pergunta que eu iria fazer agora Que impressões que vai deixar sobre um adolescente O exemplo que ele tem em casa dos pais Olha, é fundamental Isso é a chave Não é? É a chave Da felicidade de uma família Quando eu falo essa felicidade, gente A gente tá colocando aí embutido os conflitos Não é uma felicidade utópica Não, não Porque superar conflitos também é ser feliz Saber superar conflitos E esse talvez seja um dos problemas Que as famílias sofrem atualmente Elas não buscam soluções para os seus problemas E a gente tem tantos caminhos A própria igreja, né, pastor? Favorece tanto isso, né, com as suas terapias Enfim, a conversa com os amigos, com os familiares Faz com que a gente supere situações dentro de casa, né? Então, eu vejo assim, que o exemplo familiar Ele é fundamental E mais uma vez eu busco o meu exemplo Porque eu, nós fizemos terapia de família na minha casa Precisamos, imagina, meu marido do Rio Eu lá do interior do Rio Grande do Sul Nesse momento de educar De mostrar caminhos, né? Pô, tem as diferenças, né? Claro Não é, então, um mais conservador Outro mais liberal Que é isso Vamos lá buscar um segmento Que vá favorecer a nossa família Pra que a gente se mantenha, né? Porque atualmente parece que é tão fácil Simplesmente, ah, não Não deu certo Não quero mais, né? Vai viver um outro momento Que também pode ser conflituoso E também, não é verdade, pastor? E Kelly, né? Eu acredito realmente que o adolescente, a criança Ele acaba sendo o produto do meio que ele vive Claro Então, se ele tem um pai e uma mãe Que se respeita, que se amam Ele vai desejar casar-se E ter uma família nos mesmos padrões Exato Agora, se ele tem um pai e uma mãe que se desrespeitam Ele vai pensar, refletir Se vale a pena ou não Nutrir um relacionamento com uma pessoa Do outro sexo Para poder constituir uma família Eu acho até um inconsciente nessa história, né? Às vezes a gente cresce com um exemplo ruim E promete, não, comigo vai ser diferente Mas tu tá com aquilo tão enraizado Que sem querer, quando você vê, tá do mesmo jeito A carga emocional, ela é muito grande, né? Ela se repete a tendência Essa questão da família, esse núcleo de modelo Isso já ficou provado, a gente sabe disso Em relação até aos relacionamentos futuros dos filhos E às vezes a gente, como pai e mãe A gente acha que Amar os nossos filhos Acima do que amamos o nosso cônjuge Esse é o exemplo de amor Que ele vai levar pra vida Na verdade, não é Na verdade, o exemplo de amor Que vai ficar pra esse filho É o relacionamento desse pai E dessa mãe entre si Então, pra ele valorizar E ele acreditar Nesse amor que dura Nesse amor que respeita Ele vai olhar com certeza Pra esse pai e pra essa mãe E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Ensina a criança no caminho E esse no caminho A gente sabe que aponta pra rotina Uma rotina de intimidade Uma rotina de proximidade Respeito, rotina, organização Às vezes a gente quer ensinar com as palavras E é muito bonito Mas o que vai ficar O que vai mudar São as atitudes São as atitudes É o exemplo, o tempo inteiro Já ficou provado isso Arrasta Gente, infelizmente Eu tenho que me despedir de vocês Que o programa voou E isso é ótimo O programa voou é assim A gente não sente passar Essa pequena horinha Que a gente esteve junto Eu queria agradecer A Vânia e o Carlos Pela participação Dizer que foi muito rico A participação de vocês aqui Dizer que as portas Estão sempre abertas pra vocês A Kelly também Muito obrigada Cristina, como é que ficou O nosso relógio? Uau Olha só, gente Muito lindo Parece até que foi feito Em loja, hein? É, muito lindo Fica aí a dica pra você Do Espaço Feminino Cristina, muito obrigada Muito obrigada por você Que bateu esse papo aí com a gente Que participou do Espaço Feminino Você é muito especial A gente termina com música Música Deus do Impossível Da Kelly Até o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Eu posso ver o meu milagre Pela fé acontecer Ouço a voz da multidão Sei que o Mestre está aqui Ele pode me curar Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Mestre, atenda o meu clamor Vou erguer as minhas mãos Para receber o som de Deus E a cura Deus do Impossível Faz um milagre em mim Tu sabes o que eu preciso Por Teu amor Estou aqui Eu posso ver o meu milagre Pela fé acontecer Pela fé acontecer Ouço a voz da multidão Sei que o Mestre está aqui Ele pode me curar